Olá pessoal, no vídeo de hoje eu tenho uma unha super simples, rosa com folhagens verdes. Então, vamos lá? Escolhi dois esmaltes rosas, um pó de prata e o outro cremoso. Passei na esponja, intercalando as cores. O debate diz que uma esponja na unha, formando um degradê. Passei duas vezes em cada unha. Então, passei uma camada de extra brilho. E limpei toda a sujeirada que fez de esmalte. Então, peguei uma caneta pra nail art, pra fazer o desenho de folhagem. E limpei toda a sujeção. E limpei toda a sujeção. É, limpei toda a sujeção. E aí Para pintar, eu usei também a caneta branca para pintar dentro das cores E por último, peguei o esmalte verde, que já é especialmente para decoração de unhas E pintei as tonas Este é o registrado final Se você gostou do vídeo, clica no gostei Compartilhe com suas amigas E se inscreva no canal Se sempre que colocar um vídeo novo, você vai receber no seu YouTube E é isso Tchau